Entrou em vigor uma lei sancionada pelo presidente Michel Temer, determinando que os serviços de transporte por aplicativo devem ser fiscalizados pelas prefeituras. E os motoristas que descumprirem as regras vão responder por transporte ilegal de passageiros. A partir de agora, a fiscalização dos serviços oferecidos por aplicativos fica sob a responsabilidade das prefeituras e também do governo federal. A nova lei determina que o motorista autorizado ao transporte possua CNH da categoria B ou superior que informe o exercício de atividade remunerada. Entre outros requisitos, o condutor também deve estar inscrito como contribuinte individual do INSS. Quem descumprir as regras deverá responder por transporte ilegal de passageiros.